Ravel CDs Ela foi infiel Foi sem vergonha, tirou a aliança Botando doce mar em amendoza Agora sei de cor Ela não teve dó Fui enganado Amado o vazio Aqui se conheceu o debate Só Tava com os amigos bebendo no bar Quando de repente ela entrou Ela não imaginava me encontrar De mãos dadas com o cara me enganou Já que você gosta de mentir Vai conhecer meu lado à toa Vou fingir que não está aqui Mas é você que vai sentir a dor Manda pra aquela mesa Uma rodada pra aquele casal Agora eu tenho certeza Que essa mulher é cara de pau Ela foi infiel Foi sem vergonha, tirou a aliança Botando doce mar em amendoza Agora eu sei de cor Ela não teve dó Fui enganado Ela foi infiel Foi sem vergonha, tirou a aliança Botando doce mar em amendoza Agora eu sei de cor Ela não teve dó Fui enganado Fui enganado Com essa moda eu vou beber dobrado Manda pra aquela mesa Uma rodada pra aquele casal Agora eu tenho certeza Agora eu tenho certeza Agora eu tenho certeza Agora eu tenho certeza Amigo porteiro O que eu estou passando Nem cachorro passa Só fico nos botecos Vivo na cachaça Eu sofro, bebo, choro E essa dor não passa Já coloquei placar de venda Nesse apartamento E ver sozinho aqui Sem ela eu já não aguento A maldade que ela fez comigo O porteiro viu Ela chegou com o outro E os dois subiram E ali na nossa cama Ela me traiu Amigo porteiro Por favor não diga nada Do que viu Não fala pra ninguém Que ela me traiu Que fez amor com o outro Dentro da minha casa Amigo porteiro O que eu estou passando Nem cachorro passa Só fico nos botecos Vivo na cachaça Eu sofro, bebo, choro E essa dor não passa Amigo porteiro Por favor não diga nada Do que viu Não fala pra ninguém Que ela me traiu Que fez amor com o outro Dentro da minha casa Amigo porteiro Amigo porteiro O que eu estou passando Nem cachorro passa Só fico nos botecos Vivo na cachaça Eu sofro, bebo, choro E essa dor não passa Amigo porteiro Amigo porteiro Amigo porteiro Por favor não diga nada Do que viu Não fala pra ninguém Que ela me traiu Que fez amor com o outro Dentro da minha casa Amigo porteiro Amigo porteiro O que eu estou passando Nem cachorro passa Só fico nos boteco Só fico nos botecos Só fico nos botecos Vivo na cachaça Eu sofro, bebo, choro E essa dor não passa Amigo porteiro Por favor não diga nada Do que viu Não fala pra ninguém Não fala pra ninguém Que ela me traiu Que fez amor com o outro Dentro da minha casa Amigo porteiro O que eu estou passando Nem cachorro passa Só fico nos boteco Só fico nos botecos Vivo na cachaça Eu sofro, bebo, choro E essa dor não passa Eu sofro, bebo, choro E essa dor não passa Eu sofro, bebo, choro E essa dor não passa Não passa Sei que é tão bom Amar e também ser amado Porém é tão Pela pessoa errada Estar apaixonado Viver de ilusão É navegar no mar de sofrimento Uma condenação De uma prisão perpétua Sem ter julgamento E assim sou eu Sem ter você Vivendo por viver Sabendo que a solução É tentar te esquecer Fico sozinho a pensar O que fiz pra merecer Pois sei pra sempre Vou te amar E não terei você Amado vazio Aqui seu coração Não bate E sobra O meu coração Te ama incondicionalmente Em função dessa paixão Trazendo esse amor De volta à minha mente Todo esse amor Esse amor É tão intenso Sem explicação O adentro dessa dor Essa dor No lugar mais profundo Do meu coração E assim sou eu Sem ter você Vivendo por viver Sabendo que a solução É tentar te esquecer Fico sozinho a pensar O que fiz pra merecer Pois sei pra sempre Vou te amar E não terei você E assim sou eu Sem ter você Vivendo por viver Sabendo que a solução É tentar te esquecer Fico sozinho a pensar O que fiz pra merecer Pois sei pra sempre Vou te amar E não terei você Amado Basílio O mais amado do Brasil Tanto tempo já vai caminhando Ainda me pego recordando Lágrimas rolaram dos meus olhos Enxuguei mais de uma vez Tenho algumas marcas Que ficaram em meu sorriso Nesses anos E também lembranças Tão bonitas Que o tempo não desfez Quem diria que você Viria sem dizer Que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste Sentir na minha boca Um te quero Como um doce com caramelo Necessitava De um amor sincero Chegaste E ouvir na tua boca Um te quero Pra se apaixonar Sempre é tempo Necessitava Um amor sincero Eleni Martins Oh meu amigo Amado Basílio Que honra E agora que eu conheço Os caminhos Que me levam Pros teus braços Agora que o silêncio É uma carícia Que a felicidade traz Você e o seu sorriso Você e o seu sorriso Ilumina minha vida Meus espaços E chega me dizendo Num sorriso Não me deixe Nunca mais Quem Diria que você Viria sem dizer Que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste Sentir na minha boca Um te quero Com um doce com caramelo Necessitava De um amor sincero Chegaste E ouvir na tua boca Um te quero Pra se apaixonar Sempre é tempo Necessitava Um amor sincero Quem Diria que você Viria sem dizer Que vinha Porque nunca é tarde Nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste Sentir na minha boca Um te quero Como um doce com caramelo Necessitava De um amor sincero Chegaste E ouvir na tua boca Um te quero Pra se apaixonar Sempre é tempo Necessitava Um amor sincero Machuca Machuca Barsinho A vencer Machuca Barsinho Sua indiferença Suas palavras Sinto em mim doer O peito Queimado em brasas Já não é como era Antes Nossa casa Toda paz que um dia Reinou Se desmoronou Faz tempo que a gente Não fala de amor Parece que tudo entre nós Se acabou Que não passou De uma mentira Do amor que existia Só ficou a dor A dor do desprezo A dor da solidão A dor da tristeza Dilacerou meu coração A dor do desprezo A dor da solidão A dor da tristeza Dilacerou meu coração Eu sei que também Não fui perfeito Mas você também Não fez por onde Deixou meu amor Escapar entre os dedos E o que fiz de errado Te juro não sei Faz tempo que a gente Não fala de amor Parece que tudo entre nós Se acabou Que não passou De uma mentira Do amor que existia Só ficou a dor A dor do desprezo A dor da solidão A dor da tristeza Dilacerou meu coração A dor do desprezo A dor da solidão A dor da tristeza Dilacerou meu coração A dor do desprezo A dor do desprezo A dor da solidão A dor da tristeza Dilacerou meu coração A dor do desprezo A dor da solidão A dor da tristeza A dor da solidão Dilacerou meu coração A dor da solidão Ou mais a parte do Brasil Se falar de amor É brega, é brega Sobrega sim senhor Se falar de amor É brega, sou brega Porque canto amor Dizem que ouço o amado Batista Fernando Mendes e Odaí José Se eu falar todos da minha lista Confesso não há papel que dá pé E você com esse preconceito do amor Tá na cara, não consegue esconder a dor De um amor que um dia foi embora E nunca mais voltou Se falar de amor É brega, é brega Sobrega sim senhor Se falar de amor É brega, sou brega Porque canto amor Dizem que ouço o Zezé de Camargo E Luciano também Leonardo Santo Lúcio Júlio Nascimento Reginaldo Rossi Até Roberto Carlos E você com esse preconceito do amor Tá na cara, não consegue esconder a dor De um amor que um dia foi embora A flor não dá valor Se falar de amor É brega É brega Sobrega sim senhor Se falar de amor É brega Sobrega Porque canto amor Amado Brasil O mais amado do Brasil Tem um motivo pra sorrir Tem um motivo pra sonhar Um grande amor que eu perdi Eu soube que hoje acabou de voltar Só descobri depois que errei Por uma cena que eu julguei Ela estava com um amigo Ela falou comigo Mas não acreditei Era somente um amigo E pelo meu ciúmes Eu a maltratei Hoje eu sei o quanto é difícil A gente descobri que errou Por amor Por amor Por amor Mas hoje estou feliz Ao saber que você voltou E me perdoou Pra gente retomar de onde a gente parou E me perdoou E me perdoou Em nome do amor Tem um motivo pra sorrir Tem um motivo pra sonhar Um grande amor que eu perdi Eu soube que hoje acabou de voltar Só descobri Só descobri depois que errei Por uma cena que eu julguei Ela estava com um amigo Ela falou comigo Mas não acreditei Era somente um amigo E pelo meu ciúmes Eu a maltratei Hoje eu sei o quanto é difícil A gente descobri que errou Por amor Por amor Por amor Mas hoje estou feliz Ao saber que você voltou E me perdoou Pra gente retomar de onde a gente parou E me perdoou E me perdoou Em nome do amor Em nome do amor Amado Brasil Aqui seu coração não bate Só pra mim No meu sonho No meu sonho Ela faz pesadelo No meu sorriso maior Dos meus pratos De madrugada É meu desespero A noite é longa E eu estou sem sono No meu quarto Ela faz a festa Na minha sala Me tira alegria Na minha cama Ela desconvença E no meu carro Me faz companhia Me acompanha Onde quer que eu vá Pra me torturar Não preciso da sua companhia Vê se sai pra lá Sai de mim Solidão Não maltrata esse meu coração Sai de mim Solidão Desse jeito eu vou parar no chão Sai de mim Solidão Não maltrata esse meu coração Sai de mim Solidão Desse jeito eu vou parar no chão Sai de mim No meu quarto Ela faz a festa Na minha sala Me tira alegria Na minha cama Ela desconvença E no meu carro Me faz companhia Me acompanha Onde quer que eu vá Pra me torturar Não preciso da sua companhia 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 Vê se sai pra lá Sai de mim Solidão Solidão Não maltrata esse meu coração Sai de mim Solidão Desse jeito eu vou parar no chão Sai de mim Solidão Não maltrata esse meu coração Sai de mim Solidão Desse jeito eu vou parar no chão Ravel Cedês Avado Basico Aqui seu coração não bate Só Não me pergunte como estou Não precisa se preocupar Dizer que estou sofrendo Não vai te fazer voltar Eu vou levando do meu jeito A vida como tem que ser Como um pássaro ferido Tô tentando te esquecer Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que a sua intenção Simplesmente você quer me machucar Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que a sua intenção Simplesmente você quer me humilhar Não se preocupe se eu estou Vivendo triste e solto por aí Dizer que está tudo bem Se você não está aqui Ravel Cedês .com.br Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que a sua intenção Simplesmente você quer me machucar Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Não precisa se preocupar Eu já sei que a sua intenção Simplesmente você quer me humilhar Não se preocupe se eu não tô legal Não precisa se preocupar Não precisa se preocupar Eu já sei que a sua intenção Simplesmente você quer me machucar Simplesmente você quer me machucar Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Não precisa se preocupar Não precisa se preocupar Eu já sei que a sua intenção Simplesmente você quer me humilhar Simplesmente você quer me machucar Você está se matando Você está se matando e quer também me matar Com essa nicotina que não te faz bem Não te faz bem Pare de fumar Te dou mais uma chance pra gente se acertar Assim como estamos não dá mais pra ficar Pois eu te amo tanto e só quero o seu bem Só quero o seu bem Amor eu te avisei Te avisei Não dava pra seguir assim Fumando E aos poucos Se matando Pense um pouco O nosso amor Se cansando Fumando E aos poucos Se matando Pense um pouco O nosso amor O nosso amor Se cansando Sei que não é fácil Mas tente me entender Vê se faz um esforço Pra eu não perder você Pense um pouco em nós Pense no nosso amor Não se entregue a um cigarro Não me cale essa voz Pare de fumar Aqui nesta casa eu não vou mais ficar Você está se matando e quer também me matar Com essa nicotina que não te faz bem Pare de fumar Te dou mais uma chance pra gente se acertar Assim como estamos não dá mais pra ficar Pois eu te amo tanto e só quero o seu bem Amado vazio Aqui seu coração não bate Só banho Sei que não é fácil Mas tente me entender Vê se faz um esforço Pra eu não perder você Pense um pouco em nós Pense no nosso amor Não se entregue a um cigarro Não me cale essa voz Pare de fumar Aqui nesta casa eu não vou mais ficar Você está se matando e quer também me matar Com essa nicotina que não te faz bem Pare de fumar Te dou mais uma chance pra gente se acertar Assim como estamos não dá mais pra ficar Pois eu te amo tanto e só quero o seu bem Amado vazio Aqui seu coração não bate Só banho Esse tal de whatsapp que me deixou em maus lençóis Alguém criou um fake e acabou tudo entre nós Fingindo ser a outra alguém se apresentou Dizendo que me ama e que a gente fez amor Isso é coisa do inimigo Veio ao mundo pra fazer o mal Pra fazer o mal É gente invejosa, mal amada Isso é igual Ela levou um fora e quis de mim vingar Inventando mentiras em uma rede social Esse tal de whatsapp acabou comigo pessoal Hoje estou mal, tô mal Vou dar um basta nisso tudo Vou esquecer o mundo virtual Hoje estou mal, tô mal Hoje estou mal, tô mal Tô mal, tô mal Esse tal de whatsapp me deixou em maus lençóis Alguém criou um fake e acabou tudo entre nós Entre nós Fingindo ser a outra alguém se apresentou Dizendo que me ama e que a gente fez amor Isso é coisa do inimigo Isso é coisa do inimigo Veio ao mundo pra fazer o mal Pra fazer o mal É gente invejosa, mal amada Isso é igual Ela levou um fora e quis de mim vingar Inventando mentira Inventando mentiras em uma rede social Esse tal de whatsapp acabou comigo pessoal Hoje estou mal, tô mal Vou dar um basta nisso tudo Vou esquecer o mundo virtual Hoje estou mal, tô mal Esse tal de whatsapp acabou comigo pessoal Hoje estou mal, tô mal Vou dar um basta nisso tudo Vou esquecer o mundo virtual Hoje estou mal, tô mal, tô mal Machuca, machuca, machuca Amado Brasil Aqui seu coração não bate Só banha Hoje quero parar um pouco pra falar de amor Te falar de como eu estou E como eu fiquei desde a primeira vez Meus pensamentos agora são todos seus Meus sentimentos não são mais meus Meu coração agora é quem manda em mim Sinto que você não está nem aí Nem aí Nem para pra me ouvir Só me ilude com falsa paixão Liga as vezes pra dizer que me quer Pra ser minha mulher Mas no fundo sei que é só ilusão Se não me ama me deixa seguir Não me faça sofrer Preso em você Se já não me quer como minha mulher Melhor dizer que vou tentar te esquecer Hoje quero parar um pouco pra falar de amor Te falar de como eu estou E como eu fiquei desde a primeira vez Meus pensamentos agora são todos seus Meus sentimentos não são mais meus Meu coração agora é quem manda em mim Sinto que você não está nem aí Nem aí Nem para pra me ouvir Só me ilude com falsa paixão Liga as vezes pra dizer que me quer Pra ser minha mulher Mas no fundo sei que é só ilusão Se não me ama me deixa seguir Não me faça sofrer Preso em você Preso em você Se já não me quer como minha mulher Se já não me quer como minha mulher Melhor dizer que vou tentar te esquecer Se já não me quer como minha mulher Se já não me quer como minha mulher Melhor dizer que vou tentar te esquecer Se já não me quer como minha mulher Vou tentar te esquecer Vou tentar te esquecer Te esquecer Ravel Chidis Amado Basilio Aqui seu coração não bate Só maio Ela foi embora, eu fiquei no portão Deixou eu e o cachorro de estimação Eu juro por Deus que se não fosse o cão Já tinha ido embora, mora na pensão O cachorro chora, chora, chora Chora mais do que eu porque ela foi embora Chora eu agora, se ela não voltar O meu mundo desmorona Depois que ela se foi, o gato adoeceu O cachorro morreu, o próximo sou eu Vem de se vai voltar, não me abandona Me tira desse bar, você é minha dona Você é minha dona Você é minha dona Machuca, barzinha O cachorro de estimação Eu juro por Deus que se não fosse o cão Já tinha ido embora, mora na pensão O cachorro chora, chora, chora Chora mais do que eu porque ela foi embora Chora eu agora, se ela não voltar O meu mundo desmorona Depois que ela se foi, o gato adoeceu O cachorro morreu, o próximo sou eu Depois que ela se foi, o gato adoeceu O cachorro morreu, o próximo sou eu O próximo sou eu Amado Brasil, o mais amado do Brasil Quando ela passa Tão linda e toda cheia de graça Até o sorveteiro da praça Discretamente arrisca um olhar Feito uma miss Faz da rua uma passarela Desfilando feliz lá vai ela Deixando seu perfume no ar Fiz de tudo Pra chamar a sua atenção E falar que o meu coração Está apaixonado por ela Quero uma chasse Pra falar dos meus sentimentos Eu vivo esperado o momento De ganhar o coração dela Eu fiquei seu fã Do primeiro olhar Sempre vou à praça Com o peito em brasa Pra ver ela passar Ela é demais Essa menina é dez Essa menina é dez Um dia vou ganhar Essa mulher E amada Cabeça aos pés Bom, chum, que amazinho Feito uma miss Faz da rua uma passarela Desfilando feliz lá vai ela Deixando seu perfume no ar Fiz de tudo Pra chamar a sua atenção E falar que o meu coração Está apaixonado por ela Quero uma chasse Pra falar dos meus sentimentos Eu vivo esperado o momento De ganhar o coração dela Eu fiquei seu fã Do primeiro olhar Sempre vou à praça Com o peito em brasa Pra ver ela passar Ela é demais Essa menina é dez Um dia vou ganhar Essa mulher E amada Cabeça aos pés Eu fiquei seu fã Do primeiro olhar Sempre vou à praça Com o peito em brasa Pra ver ela passar Ela é demais Essa menina é dez Essa menina é dez Um dia vou ganhar Essa mulher E amada Cabeça aos pés Caminhoneiro Eu tenho uma história pra contar Acho que estamos andando no mesmo barco Enquanto eu saio pra cantar Minha mulher anda Me pondo uns galhos Caminhoneiro Sinto muito lhe informar Sua profissão também é perigosa Enquanto você sai pra viajar Sua esposa em casa Pinta e borda Mas hoje é tão normal Chifre trocado não dói Não dói Não dói Paquero no camarim Também no quarto de hotel Amigo caminhoneiro Sei que em cada parada Troca de namorada Seu caminhão é um hotel Seu caminhão é um hotel Caminhoneiro eu tenho uma história pra contar Acho que estamos andando no mesmo barco Enquanto eu saio pra cantar Minha mulher anda me pondo uns galhos Caminhoneiro Sinto muito lhe informar Sua profissão também é perigosa Enquanto você sai pra viajar Sua esposa em casa Pinta e borda Mas hoje é tão normal Chifre trocado não dói Não dói Não dói Paquero no camarim Também no quarto de hotel Amigo caminhoneiro Sei que em cada parada Troca de namorada Troca de namorada Seu caminhão é um hotel Mas hoje é tão normal Chifre trocado não dói Não dói Paquero no camarim Também no quarto de hotel Amigo caminhoneiro Sei que em cada parada Troca de namorada Troca de namorada Seu caminhão é um hotel Seu caminhão é um hotel O dia amanhece ela já está de pé De pressa se arruma Toma seu café Está sempre atenta Nunca se atrasa Sai quase correndo Cortando o caminho Sabe da importância Desse dinheirinho Para o complemento Da despesa da casa Talvez da sacada de uma maçã Depois da faxina De esfregar o chão Seu olhar se perde pela cidade Ela não reclama do trabalho duro Mas deseja pros filhos o melhor futuro Que todos tenham sorte e felicidade Diarista Você sempre foi uma mulher guerreira A sua rotina não é brincadeira Seu valor dispensa comentários Diarista 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 A sua missão é barra pesada Todo dia enfrenta a condução lotada Quando vai em busca do seu rico salário Talvez da sacada de uma maçã Depois da faxina De esfregar o chão Seu olhar se perde pela cidade Ela não reclama do trabalho duro Mas deseja pros filhos o melhor futuro Que todos tenham sorte e felicidade Diarista Você sempre foi uma mulher guerreira A sua rotina não é brincadeira Seu valor dispensa comentários Diarista A sua missão é barra pesada Todo dia enfrenta a condução lotada Quando vai em busca do seu rico salário Diarista Você sempre foi uma mulher guerreira A sua rotina não é brincadeira Seu valor dispensa comentários Diarista A sua missão é barra pesada Todo dia enfrenta a condução lotada Quando vai em busca do seu rico salário Diarista Diarista Amado Basílio O mais amado do Brasil Confesso eu sou um homem apaixonado por você Mas alguma coisa em mim está pedindo pra esquecer você Se falando de amor Se falando de amor eu não aceito dividir Se não está feliz comigo então pra que me iludir Pode ir Pode ir É o melhor pra nós dois Pra que ficar nos torturando Nosso amor se desgastando Pode ir Pode ir Pode ir Sei que não somos perfeitos Mas você não tem o direito De dividir o meu amor Vai Eu vou ficar aqui Chorando Vai Por amor Deixo ir Te amando Chorando Mas não aceito Mas não aceito dividir Amado Basílio Aqui seu coração não bate Só pra mim Pode ir Pode ir É o melhor pra nós dois Pra que ficar nos torturando Nosso amor se desgastando Nosso amor se desgastando Pode ir Pode ir Pode ir Sei que não somos perfeitos Mas você não tem o direito De dividir o meu amor De dividir o meu amor Vai Eu vou ficar aqui Chorando Vai Por amor Por amor Deixo ir Te amando Chorando Mas não aceito Dividir Não aceito Dividir Não aceito Dividir Bebo da branca Bebo da amarela Bebo no copo E bebo na tigela Mas tudo que bebo É por causa dela Eita paixão amargurada Machuca Passinho Hoje eu vou beber Pra anestesiar Até meu coração parar E aliviar a solidão Hoje eu vou dormir Aqui no bar Garçom Deixe eu ficar Eu durmo mesmo Aqui no chão Já não faz mais sentido Se ela não está comigo Isso dói meu coração Eu vou anestesiar Meu coração Pra não morrer de paixão Esquecer quem me deixou Jogado a ribaceira Sem casa nem eira nem beira Em pleno de sabor Já não faz mais sentido Se ela não está comigo Então Eu vou beber Pra anestesiar meu coração Hoje eu vou beber Pra anestesiar Até meu coração parar E aliviar a solidão Hoje eu vou dormir Aqui no bar Garçom Deixe eu ficar Eu durmo mesmo Aqui no chão Já não faz mais sentido Se ela não está comigo Isso dói meu coração Eu vou anestesiar Eu vou anestesiar meu coração Pra não morrer de paixão Esquecer quem me deixou Jogado a ribaceira Sem casa nem eira nem beira Em pleno de sabor Por isso eu choro Por isso eu bebo Por isso eu choro Por isso eu bebo Por isso eu choro Por isso eu fico Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto